Oi, meu nome é Fernando, eu tenho 20 anos e sou Ranger 26 e sou brasileiro. A Ranger School me mostrou o quão insuficiente e mínimo o meu conhecimento é e que não importa o quão talentoso ou inteligente você seja, nunca é o suficiente. Seja sempre humilde, curioso e ambicioso. A Ranger School me ensinou que não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre ser o melhor para você. Faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem melhores condições, para que quando você estiver, faça melhor ainda. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.